Transcrição e Legendas Pedro Negri Tipo, você viu que eu nem fiz discurso pra Islu? Porque eu tava muito tenso em relação a isso, em saber. Caraca, será que... Vai ter mais de um contra-golpe, né? É, porque, tipo, dando pra ela, tava tranquilo. Mas, tipo assim, olha só, se não tivesse tido o contra-golpe da Laís no início, eu teria votado no PA, com certeza. Mas como teve o contra-golpe da Laís e não teve mais nada, eu falei, velho, não vai ter outro contra-golpe. Ainda perguntei pra Alina, assim, eu falei, você acha que eu vou votar no Eli mesmo? Você acha que vai ter outro contra-golpe? Aí ela não respondeu. Aí eu falei, ah, vou votar no Eli mesmo. É, porque é muito achômetro, né? E voltei, falei, falei, olha, o meu voto não seria hoje no Eli, mas com esse contra-golpe da Laís, acho que o mais interessante é que o Eli vá mesmo pela casa. Não tem nada contra o Eli, mas eu já me desgastei mais com o Eli do que com o PA. Tô com consciência muito tranquila, muito leve. Vai dar certo, tá? Obrigado. Eu tô com um pouquinho de medo. Eu também tô com medo. Mano, eu nunca deixei de ser alvo da... É, não tinha o que fazer, mano. Nunca deixei. Não, não, não tinha o que fazer. Preferência de hierarquia, assim, de quem vai ser votado. Tipo, sou eu, aí eu ou você, ou você e eu. Qualquer pessoa aqui te indicaria, mano. Qualquer uma. Não tinha o que fazer. Qualquer uma. Qualquer uma, se você votasse, iria me indicar. É. Entendeu? Qualquer uma. Talvez a Nath, não. Talvez a Nath botasse o PA. Entre você e o PA, ela acho que ela botaria o PA. Pode ser. Pô, mas se seguir o roteiro, velho, é a Laís ou você. Ou o Eli, tá ligado? É, não, mas então, é isso. Eu não tô, tipo, afritando. O cara já esperava que poderia acontecer algo comigo. Por isso que eu já tava sentindo. Mas, mano, é tipo, votou, tá votado. Não precisa querer justificar, quero falar com você. Falo, não, irmão, segue aí. Você já votou, já tá tudo certo. Não tem nada de mágoa, é do jogo e tá tudo certo. O pessoal é pessoal, o jogo é jogo, é isso. Os votos do PA eram esperados? Quatro? Foram quatro. Quem foi que votou? Eu acho que os votos eram no DG. Como o DG foi puxado, foi pro PA. Ninguém ia botar o Scooby de novo. Não tem quem votar, mano. Vai votar em quem? Isso aí. Tipo assim, o Gustavo já tá no paredão. Eu sou o líder. Você, eles não vão votar. Nem a Slo e nem as três meninas. Não tem quem votar, pô. E, pô, são duas pessoas que não foram no paredão ainda, né? É. Eu sou o público, prestar atenção nisso. Cara, eu acho que ela aí sai, mano. Semana que vem, se um de nós for líder... E se não pegar líder, c******? Não, se não pegar, mano, a c******. A chance de dois... A dinâmica de dois ou três, né? Ah, três eu acho difícil, mano. A melhor opção é lá e sair, mano. Lá e saindo, o Gustavo, ele fica 100% no game. E se eu for líder, aí eu colocaria o Eli. Que aí não tem como sair, filho. Não tem bate-volta, não tem os c****** quatro. Eu sabia que era uma opção o que vota em Eli. Tipo, eu sabia que tinha essa opção, entendeu? Eu acho que não é o ato de votar em Eli. É o ato que ele faz depois disso. Exatamente. Ele subiu na hora pra lá, pô. Mas é isso, gente. É inevitável que o Lajon tá falando sobre isso. É inevitável que a hora de Pedro, o P.A. Vamos falar de Pedro, ele não votou em mim. Então, ah. Ele escolheu... É, mas o jogador... É um detalhe, assim, é tão sutil. Que talvez ele nem perceba. Você já é bem atorado, corta na época. Não, ele percebe sim. Não, tô falando de Lucas. Então, ele percebe sim. Enfim, percebendo ou não. Eu acho que a outra, um... Isso não acontece de hoje, do dia pra noite. Sim, tem problema, sim. Eu não consigo explicar. Talvez... Línea não tem a mesma percepção que eu... Talvez ela consiga explicar mais do que eu tô querendo falar. Eu já tava esperando isso do Lucas, já. Achei que ele poderia, pela primeira vez, de fato, se posicionar. Ah, mas ele nunca vai fazer isso. Mas é aquilo. Ele, tipo assim... Não, isso ele nunca vai fazer. Ele não tá se preocupando com isso. Ele tá se preocupando em se manter aqui mesmo, mas... Exatamente. A preocupação dele é com ele. Isso ele já deixou muito claro. Imagina o público vendo três dias atrás... Vamos acabar com eles. Vamos pra cima com tudo. Tem que ser isso mesmo. Não, os caras são fechados, não sei o quê. Eles são isso, são aquilo. Três dias depois, vota no Eli. Porque a gente já teve vários, vários, vários problemas, assim, pessoais. A Jezel, ela falou contigo lá no quarto que eu votei em Che. Ela falou que ainda não tinha decidido, né? É, a Jezel... No momento que o contra-golpe foi dado antes do voto da casa... Eu achei que ela ia seguir a opção dela, realmente, que ela falou que era o PA. Que ela falou pra mim que iria votar no PA dele, isso é uma passada. Só que o PA, isso é uma passada, tava imune. E aí, quando a gente já sabia que não teria contra-golpe, contra-golpe não seria nela... Que eu tinha entendido o quê? Que ela tava com medo. Com medo de dar um contra-golpe. Então, como teve o contra-golpe da Laís, eu tinha entendido que ela ia na linha. Mas não foi, mas também não tem nenhum problema. Ela só também... É, mas seguiu a linha de raciocínio dela. Sim. A Jezel, isso não é nem questionável, mas o Lucas, assim, é meio... Sim. Meio estranho. Mas o Lucas não quer votar ninguém de lá. Porque lá, querendo ou não, é o time que hoje tá ganhando. E é o time que, querendo ou não, acolhe ele. Não acolhe, aquilo não é acolhimento. E lá, acolhe, ele se sente protegido lá. Ele tá lá até agora, tá todo mundo lá. Aí tu acha que ele tá lá comendo bizze falando sobre a vida? Claro que não. Claro que não. É isso que me incomoda, porque quando ele vai se enxergar, semana que vem, ou a outra, imagina, Deus me livre, que eu não quero o Lucas no paredão. Imagina, semana que vem, eles colocam o Lucas no paredão. É, agora quem não tá no meu top 10 é o Eli. A Laís já não tava, mas pode ser uma possibilidade. Quem cresceu muito no meu top foi a Jess. Oh, que sique. Foi muito lá pra frente. O Lucas caiu legal. A Julô ainda tá lá na frente. Você, a Nath, tá todo mundo quase aí, mano. Quase todo mundo no meu top 10 tá aí. A minha intenção diz que eu queria subir no meu jogo. Mas eu acho que eu já falei tudo o que eu ia falar. Mas ele não passando, tipo... Acho que não sou eu, mas todas as pessoas já falaram tudo o que eu ia falar. Você já absorveu tudo. Ah, não. E sabe muito bem o que faz e isso não tinha confiante. Mas nem assim ficou preocupada. Como é que é essa de uma invitação? É que eu converso com todo mundo, velho. Enfim, não tem o que falar. Da mesma forma que você... Já foi falado tudo. Mas é, não vou falar, repetir. Assim, é separar a game de voto. Acabou. Um abracinho certinho aqui, né? Que eu não te dei ainda. Boa sorte. Valeu. Muito obrigado amanhã. Eu, fora Eli, já tá engatilhado no raio X. Vamos, 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 vamos com tudo. E se eu pego o líder, eu não sei. De repente, acho que a Laís sai agora. Na semana que vem, se eu for líder, eu vou voltar. Pra mim, é ela ou é Eli, né? Que? Pra mim, pra mim, tu passando. Deja, ele não tá no paradão. Eu queria que ele saísse, óbvio. Eu quero que o Laís e Eli fiquem. Mas eu tô tão muito alada que sempre o Noz vai sair. Que pra mim, o paradão só é Laís e Eli. E eu tenho muito medo, porque eu acho que em alguns momentos, Laís se posicionando equivocadamente sobre Arthur. Eu já falei isso com ela. Então, eu tenho esse receio. Mesmo a gente achando, tipo... Aí, mas o Deja sai. Nossa, eu ia me mijar de felicidade. Às vezes, a pessoa fala alguma coisa ali, quer interpretar de forma diferente, e, pô, o Deja sai. Aí fica... Pode acontecer, sacou? Nessas últimas semanas, eu senti que eu tô tendo uma conexão muito maior com você. Sim. E tem até pessoas aqui que eu tô vendo que eu tinha, que tá meio que... Aham, afastada. Exatamente. E aí eu parei pra pensar, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tipo assim, porque o Arthur não tava disponível. Ele é uma pessoa que tem atrito direto com ele aqui. E eu sei que você sabe separar muito bem em relação ao jogo. É o que eu admiro muito em você. Aprendi, né, na verdade? Exatamente. Porque aqui que a gente vai levar... No início, eu não... Tava ainda entendendo a situação, como eu iria lidar com isso. Eu vi que você melhorou muito, totalmente. Tu mudou radical em relação a isso aí. Não foi radical, foi um processo, mas eu consegui. Porque eu consegui ver, eu falei assim, caramba. E que bom isso, porque... Ah, você não vale, é? Porque a gente tem que aprender a conviver aqui. Isso. E assim, diferenciar jogo e relação. Sim. Que foi uma coisa que eu percebi que algumas pessoas aqui não conseguem, entendeu? Aham. Mas enfim, e aí ontem eu fui de mim pensando, eu falei, gente, eu acho que... Na minha cabeça eu nem teria contra-golpe. Nem teria contra-golpe. Eu pensava que seria do Gustavo ou do mais votado. Tanto é que na hora do Gustavo eu falei, ai, você tem... Eu nem consegui nem falar, tipo assim, motivo, porque pra mim hoje nem tem... Eu entendo super, 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 super. Eu nem teria um motivo pra dar um contra-golpe em você. Eu entendo super. Só que eu ainda pensei na contra-golpe da pessoa que eu estava pensando, que foi até a pessoa que eu votei lá dentro. Sim. Mas na minha coerência do jogo até agora, seria também ruim eu ter dado esse contra-golpe. Sim. Eu falei, então eu vou seguir o que eu fiz, né? Durante o jogo. Do meu jogo, mas na minha cabeça eu vou tentar, vou até tentar. Se eu voltar, e se você voltar, mudar um pouco isso. Porque eu estou me sentindo muito mais aberta com você. Sim, tem total. Uma conexão total. Você sabe que tem a abertura total, assim. Então, eu sei... Ainda mais que a gente sentou e conversou. Exatamente, exatamente. Mas é impossível a gente, que está afunilando agora o jogo... Está afunilando, gente. A gente virar e falar assim, a gente não vai se voltar. É quase impossível a gente falar isso. Não tem como, não tem como. Porque tu tem seus amigos, eu também tenho as pessoas que eu priorizo ali. Mas igual, as meninas, por exemplo. Hoje, talvez eu teria até mais possibilidade de voltar em uma delas do que em tu, por exemplo. Entendeu? Hoje, acho que daqui pra frente eu vou sentir mais em relação a isso. Sim. Passada. Todo mundo tem um superpoder. Qual que é o seu, então? Não ter um superpoder. É o meu superpoder. Olha lá, ó. Caraca, véi. Se é superpoder, é a fala. Falar bobagem? Não, uai. Nem sempre é pra esse lugar que você leva. Acho que é um lugar que, da mesma forma que fecha portas, também pode abrir muitas. Acho que mais abre do que fecha, se duvidar. Então o nosso superpoder também é um lugar perigoso. Com certeza. Pensa comigo, Laís. E uma semana? Começo no domingo, que eu quase subparedão. Depois, faço a prova do líder e bato na trave. Pá. Que era a prova que eu podia me tirar do paredão. No outro dia, vetado na prova. Do anjo. No outro dia, monstro. No outro dia, votação. Paredão. Paredão. Zerar a prova. Aí. Que trajetória. Que trajetória. Linda. Linda isso. Sério. É difícil. Eu sei. É difícil me defender. É sério. Eu sei. Eu sei. Eu deixei bonitinho demais, não é? O que vocês conversaram lá? Não, eu falei... Já tem de umas duas semanas pra cá que eu tô sentindo minha conexão muito maior com ele, sabe? E sabe aquele voto que eu dei sem querer dar? Tipo assim, parece que eu queria dar pra outra pessoa. Mas quem seria a outra pessoa? Não sei. Eu pensei muito no Pedro ali na hora. Já tô pensando nisso já tem um tempo, sabe? Só que tipo assim, ele acabou de voltar de um paredão também. Sim. Eu também penso muito nisso. Tipo, a pessoa acabou de voltar. Eu não falei pra ele que eu queria colocar o Pedro, mas tipo, eu falei que ele queria uma pessoa que já tinha acabado de voltar de um paredão e tipo, as meninas, querendo ou não, aproximou muito a gente nessas duas últimas semanas, as três. Essas três também agora tão muito na sombrinha. Agora, essas próximas semanas, não sei como é que vai ser. Eu falei que ele que eu admirava, tipo, porque ele no início eu percebi também que ele não tava conseguindo separar um pouco o jogo das relações aqui, entendeu? E eu percebi que ele melhorou o DG, mas que ele mudou assim. Pra mim foi de um dia pro outro assim, tipo assim, ele ficou muito tranquilo em relação tipo, esse é um jogo que realmente vai ser devoto, de pessoas que talvez a gente tá próxima e tudo, que a gente tem uma boa relação e que tudo bem, vamos aprender a conviver. Coisas que pessoas aqui não conseguem, entendeu? Eu acho o Lucas, tipo, ele age muito pela conveniência, mas o cara é esperto, velho. Entendeu? Por mais que a gente não sabe realmente o homem tá sendo visto lá fora, mas o cara é esperto, ele sabia que se ele não fizesse isso, ele não ia se safar dos paredões até o top 10, então, tipo assim, ele tá sendo um puta de um esperto, entendeu? Se eu quisesse agir pro conveniência e tivesse feito como ele, eu não tinha ido de nenhum paredão até hoje, tava entrando talvez no top 10 igual a ele. Lucas, o Sloan mandou um cuida pra você, tá? Ela pediu pra dar o recado. Já tá nessa marcação, só que não foi dormir agora, na hora? É. O bagulho vai ser doido, hein? Cuidado, hein, pai. Eu vou dormir, eu vou dormir. Ela acabou de falar. É problema, mas gatinha, nós vamos fazer uma festa ali. O cereal tá fininho, pai. Tá vendo? Imagina a 0,27, como é que segura o menino? Eu tô na linha, tá vendo? Boa noite pra quem fica. Valeu, valeu. Mas aonde? Na de casal? Não é de casal de baixo, não é? Ah, você vai pra lá. Tô pensando como essa casa ficaria melhor sem o Elin. Não, meu amor, essa casa ficaria melhor sem o Arthur. Isso sim. Ah, não, também. Não sei, não vai pra ter. Agora. E aí E aí E aí E aí